Eu quero que a gente não tenha cuidado de seiscentos. Eu vou fazer... Eu sei que eu tenho que fazer. Eu sou dona de sempre, é tu, é? Sei perigo. É muito grande. Sim, amor. É seiscentos. E agora, agora, agora. Agora, baixo. Uno, due, tre. Aaaaaaah. Nem de Facebook, é? Aaaaaaah.